O Ministério do Turismo lançou as diretrizes nacionais para a qualificação em turismo. O objetivo é orientar estrategicamente as ações voltadas para a formação profissional e certificação de pessoas. A formação profissional inclui cursos, pesquisas, observatórios e eventos diversos. O documento pode ser acessado no site do Ministério do Turismo.